Toma cuidado também, quando for beber bebidas alcoólicas, com o que você está comendo. Por quê? Normalmente a gente vai estar lá numa confraternização, você não está nem observando, você está colocando alimento na boca sem ver. Até falei isso já na live de segunda-feira, que são sete passos para comer de tudo e não engordar, mas vou repetir de novo. A consciência é muito importante. Então se eu estou ali na mesa, bebendo cerveja e comendo, o que eu estou comendo? E qual é a quantidade dessa cerveja? Eu quero que vocês descansem o copo um pouquinho. O que é descansar o copo? Põe um pouquinho na boca, deixa ali, deixa fazer uma horinha ali, espera, toma assim, com calma. Se você gosta de beber cerveja, toma sentindo o sabor, fica engolindo um atrás do outro, querendo encher sua barriga de cerveja, que é essa que vai ser o problema. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.